Estamos ao vivo! Bora Instagram, avisa esse povo aí que a gente tá ao vivo. Chama o povo, chama o povo. São quase 7 horas da noite no Brasil. Entrei aqui 3 minutinhos mais cedo. Pessoal que tá entrando aí, boa noite, bem-vindos. Já já a minha convidada também está entrando. Vou pedir aquele favorzaço pra vocês, né? Pra vocês pegarem e tocarem nessa setinha que fica aqui embaixo. E vai mandando pros amigos de vocês. Vamos encher a live, vamos ter uma casa cheia. Vamos fazer uma noite aqui divertida e cheia de conteúdo bacana pra vocês. Que vai ajudar vocês e a gente também, que a gente aprende muito com vocês sempre. Nas nossas vendas, no nosso marketing, no nosso posicionamento, tá bom? Então, toca o dedo nessa setinha aqui, por favor. Por favor. Ajuda a gente a trazer mais gente pra essa live. E já já a nossa amiga Rejane tá entrando aqui também. Minha convidada de hoje. Tô super animada por ter convidadas. Todas as vezes que eu trouxe convidadas, assim, tops. Foi ótima a nossa live pra todo mundo, pra mim, pra vocês. Ok? Então, vamos lá. Vamos ter casa cheia. Toca o dedo na setinha aí. Vamos convidar a galera. Cadê a Rejane? Deixa eu ver se eu vejo alguma solicitação pra entrar nela aqui. Oi, 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 oi. E hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo precisa saber. E vamos pegar novos insights, novas visões. Bota coração aí. Cês tão animados pra gente ter uma live boa? Eu tô super animada. Olha, gente. São 11 horas da noite aqui. Eu estou nesse pique. Eu estava num evento agora. Num evento de marketing digital. Com o pessoal da Hotmart. A galera de digital que tá interessada aqui em Portugal em ter infoprodutos, cursos online. Então, eu saí de lá 10 e 15, tipo, de Lisboa. Vamos, 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 que eu tenho uma live. E tô nesse pique aqui, né? Tô nesse nível de animação 11 horas da noite. Então, vocês, por favor, se animem aí também. Fiquem animados. Me dê energia aí com esse coração. Que eu tô de pé desde cedo. Tô de pé desde cedo. Já se vão aí muito mais de 12 horas no ar. Cadê, 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 cadê? Cadê, Rejane? Cadê, Rejane? Transmitir ao vivo com... Deixa eu ver aqui se eu olho a Rejane. Será que a Rejane não tá conseguindo entrar? Mas ela deve estar entrando aí. Com certeza, com certeza, com certeza. Que ela vai entrar e vai me solicitar aqui. Ah, tá aqui ela, tá aqui ela. Tudo bem, bem-vinda. Vamos botar a Rejane pra entrar. A gente vai falar hoje de... Qual é o tema da live, galera? Bota aí nos comentários pra ver se vocês estão espertos. Se vocês estão lendo a porra do post no feed que ninguém lê mais. A gente faz um esforço pra vocês olharem esses feeds. E vocês só querem saber do stories. Meu direct tem dia que eu falo assim, meu Deus! Boa noite, Rejane! Oi, Carol! Tudo bem? Tudo bem. Eu tava fazendo uma certa animação da galera aqui. Também pra mim manter alerta, né? Porque são 11 horas da noite. E eu cheguei de um evento direto. Tipo assim, eu entrei em casa, peguei um copo d'água, peguei umas castanhas que eu tô sem comer, assim. Tô desde de tarde na rua. E tô animadíssima pra essa live. Então, assim, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda na minha casa. Tô super feliz de te receber. Muito obrigada. Eu tô no escritório. O escritório também faz parte da minha casa. Eu sei. Ele é atrás da minha casa. Ah, entendi. Tá bom. Você tem um esquema aí integrado. Muito bom. Bom saber. Isso é ótimo. A like é no terreno de trás da minha casa. Eu atravesso o jardim pra ir trabalhar. Cara, isso é maravilhoso, né? Porque você tem o seu espaço e ao mesmo tempo você consegue rapidinho estar em casa. Muito bom. Muito legal. Dá pra ir em casa no banheiro. Ah, pois é. Dá pra almoçar em casa. Dá. Não. Luxo. É, luxo. Maravilhoso mesmo. Então, o pessoal já entrou. Eu já estimulei aqui a todo mundo a tocar o dedo nessa seta que fica aqui. Convidem a sua audiência. Traz o pessoal pra cá. Vamos ter uma live com bastante conteúdo bom pra todo mundo. Com certeza vocês me seguem porque vocês querem vender. Porque vocês querem ter uma presença digital mais interessante. se destacar. O barulho tá muito grande. O ruído tá muito grande. Então, eu tava falando pra eles que eu fiz lives trazendo convidados. E foi muito, muito legal. E aí, eu tava super de olho. Porque, deixa eu falar aqui, eu não sei muito sobre a Rejane. Tá? Então, só pra vocês terem uma ideia. Assim, a gente se conheceu pelo direct. E marketing digital tem dessas coisas. Internet tem dessas coisas, né? E isso é ótimo. Eu fico... Eu sempre fui muito feliz com esse modelo, assim, de trabalho. De parceria. De trazer as pessoas. Então, a Rejane trabalha na mesma área que eu. Com vertentes diferentes. Mas, ela é dona de uma agência de marketing em São Paulo, né, Rejane? Não, em Santa Catarina. Ah, em Santa Catarina. Estamos numa praia de Garupaba. Uma cidade... Às vezes alguém me pergunta. Ai, preciso mudar pra São Paulo pra ter uma agência. Olha, eu ia tá falida, né? Porque a gente tá aqui numa cidade de 20 mil habitantes. Então, é um lugar bem pequeno. Quebrou minhas pernas agora. Quebrou minhas pernas. E eu amei saber disso. Porque, assim, olha... Olha o que o empreendedorismo digital, sem fronteiras, é verdade, né? É verdade. É verdade. Eu digo que a parte que é mais verdade é essa, do sem fronteiras, né? Porque essa história de que liberdade de tempo pra todo jeito, né? Não tem. A gente trabalha pra caramba. E a gente atende online, né? A gente não tem nenhum cliente na minha cidade. Na verdade, a gente tem clientes em vários lugares do mundo, né? Não é só do Brasil. E, enfim, não existe fronteira mesmo. Não existe nem mais restrição, né? No começo, quando a gente começou com essa proposta, não vamos sair mais daqui de dentro. Teve, assim, ah, empresas que não, vocês têm que vir e tal. Não, a gente não vai. Então, teve, assim, não. Então, a gente vai contratar alguém mais perto. Mas hoje, não tem mais isso. As pessoas se adaptam. Não, não tem mais isso. Que maravilhoso. Eu adoro ver esse estilo de vida, assim, se disseminando. Eu, por exemplo, pra vocês verem, eu morei no Rio 20 anos. Fiz minha carreira lá. Aí, voltei pra minha terra natal, que é São Luís do Maranhão, que é uma ilha desse tamanho. Então, assim, os últimos cinco anos, eu fiz toda essa minha carreira digital estando em São Luís do Maranhão. Então, assim, também é outro exemplo. A Regiane tá em Garampaga, eu tava em São Luís. E as pessoas, muitos anos, até hoje, não sabem que eu tava lá e agora eu tô em Portugal com a minha família. E elas achavam, assim, ah, você é de São Paulo. Você é de São Paulo. E eu falei, nem desconto. Todo mundo fala. Mas, assim, tem desafios de você trabalhar online, que você tá num lugar muito pequeno. A gente tem que importar pessoas pra trabalhar. Ou a gente tem uma equipe que trabalha online também. Então, a gente tem esse modelo de negócio. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Gerenciar uma empresa, uma equipe online e trazer pessoas. Porque tem pessoas que precisam estar aqui dentro. Então, esse é o nosso desafio. Mas quem tá lá na Paulista tem outros desafios. Talvez tenha mão de obra mais fácil, mas tenha dificuldade de retenção. Tem mais concorrência. Também tem menos tempo. O que a gente consegue em uma cidade pequena. Você não gasta tempo se deslocando. Tudo é mais fácil. Então, assim, tem os prós e tem os contras. Toda escolha tem prós e contras, né? Então, esse é... É modelo de sucesso individual. Tava falando isso agora. Exatamente. Tava assim... Tava agora no carro com uma amiga minha falando. Olha, modelo de sucesso. Cara, cada vez mais. É vida... É verdade da vida, assim. Mas... É o que você quer pra você, né? Mas aí eu vou terminar de te apresentar, né? Porque é muito bom esse papo. Aí a gente vai pegando umas paralelas aqui. Então, é o que eu sei da Rejane. Depois ela fala mais. Que ela é dona de uma agência de marketing digital. Que ela também tem infoprodutos. Que ela é youtuber. Eu tenho que aprender com ela. Porque, assim, eu sou fraquíssima no youtuber. Eu sou muito careta, como diz meu marido. Eu sou muito careta. Eu não me acostumo com isso. Eu sou youtuber. Não. Não consigo. Não, mas eu acho você youtuber. Ponto final. Você é youtuber pra mim. E eu gosto de youtuber que nem você. E aí eu falei. Não. A Rejane, cara, é muito pera. No youtuber eu tô assim. Sou fichinha pera. Tem que aprender com você. E ela é youtuber. Tem um canal muito legal. Ela é palestrante. Ela saca muito de marketing digital. E ela saca muito de uma outra coisa. Que foi que eu trouxe ela pra falar aqui. Que é o raio do neuromarketing da neurociência. Que vocês que estão aí, querendo ou não querendo, faz parte de forma muito forte, assim, do momento que a gente tá vivendo do marketing, tá? Então, assim, o digital é só o meio, é a ferramenta. Mas o marketing é desde que eu comecei, em 1900 e quando foi que eu me formei? Cara, foi 20 anos só de empresa, trabalhando em marketing. Então, os consumidores mudaram um pouco. Mudaram. Mas tem muita coisa que não mudou. O que mudou foi o meio mesmo, a ferramenta. E a Rejane, ela entende do cérebro, da mente dos consumidores. E a gente precisa entender disso. E aí, tem uma história ali de que eu fiquei sabendo que ela tem uma visão diferente, talvez complementar. Muito importante a gente ouvir sobre os famosos gatilhos mentais, tá? Todo mundo já ouviu falar gatilho mental? Coloca aqui pra mim, no comentário, que eu quero ouvir falar. E aí, eu vou passar a palavra pra ela. E ela vai falar e eu vou começar perguntando. E aí, Rejane, os tais gatilhos mentais, eles funcionam? Não funcionam tão bem assim? O que funciona? Em que medida? O que tem de mito e de verdade nesse exagero que se popularizou aqui no Brasil sobre os 30 gatilhos mentais na sua cópia e no seu vídeo? Então, eu quero que você, como cientista mesmo, que você é, que eu sei, que você estuda, que você testa, não sei o quê, compartilhe com a gente o máximo que você puder desse conteúdo. E, lógico, complementa a sua apresentação aí também. Tá bom? E, gente, vai botando aqui nos comentários, depois a gente volta pra perguntas, ok? Bom, Carol, primeiro a gente precisa entender o seguinte, ó, o que é neuromarketing, né? Porque gatilho mental não é uma teoria de neuromarketing. Na verdade, nem é uma, não chega a ser nenhuma teoria. Gatilho mental é um, nem sei o que que é também, tá? Mas eu vou te dar a minha visão dentro da neurociência. Então, gatilhos mentais não é neuromarketing. Mas o que é uma teoria de neuromarketing? O que é uma hipótese em neuromarketing? É aquilo que você pode provar através do funcionamento do cérebro ou de alterações biológicas. Então, o neuromarketing, ele passou, existe, ele é uma ciência nova, que o marketing que utiliza a ciência pra aplicar no marketing. E o que são, possibilitam saber como funciona. Tá tudo bem. Tá dando uma travadinha. Uma travada pra mim. O Instagram, nessa parte de live, ele tá terrível ultimamente. Tá terrível. É, seu som tá sumindo. Sumiu pra gente o seu som. Por que será? Vamos lá. Pois é, eu todas as lives que eu tentei ver também. Ó, tá tipo, tá dando como se fosse uma oscilação de internet. Acho que ela caiu mesmo, né? É, eu posso suspender os comentários. Deixa eu ver aqui. Não vou... Gente, se a gente cair, vocês já sabem que aí vocês... A gente volta, tá, galera? Eu vou... Será que tem a ver com os comentários? A Cintia mandou eu desativar os comentários, eu tô obedecendo aqui. Não, mas eu preciso dos comentários. Porque eu preciso ver a Rejane aqui. Entrando... Ó, Rejane. Pronto. Cadê a Rejane? Tá, então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo transmitir ao vivo agora com a Rejane. Vamos aguardar a Rejane entrar de novo. Ela caiu. É, era um... Ó, tá conectando. Pronto. Entrei de novo. Agora como é que tá o áudio, tá bom? Tá. Agora a gente voltou a te ouvir. Ó, o pessoal tá falando aqui que essa hora é mais carregado de live. Pode ser isso, não sei, né? Tem muita gente, né? Fazer usando esse recurso. Então, o que que acontece, Carol? Vou começar, né? Do começo. Dentro do... O neuromarketing é uma ciência que se apropria do conhecimento da neurociência pra aplicar no marketing. E o que é a neurociência? Neurociência é o entendimento de como o cérebro funciona. Só que ele é o entendimento de como o cérebro funciona através das ferramentas que mostram o cérebro em funcionamento. Então, não existe dentro da neurociência ou dentro do neuromarketing sequer uma hipótese para a existência de gatilhos mentais. Na verdade, a gente não encontra nenhum autor que sustente gatilhos mentais. A gente tem Cialdini, o Robert Cialdini, né? Que é um autor de marketing que ele fala de atalhos mentais. Ele é psicólogo, né? Exatamente. É muito mais na área da psicologia do que a da neurociência. Na prática, é isso. Exatamente. Mas se a gente for analisar o conceito de atalho, é diferente de gatilho. Gatilho pressupõe um botão que tu aperta e que ele desencadeia uma reação no consumidor. E isso nunca foi comprovado. Nunca foi comprovado que nada tenha o poder de acionar uma pessoa para fazer uma compra ou para desencadear qualquer reação que a gente imagine e que isso se aplique a todas as pessoas, tá? Então, no ponto de vista neurocientífico, gatilhos mentais inexistem. Eles não se comprovam. Mas o que a gente tem? O que a gente tem na literatura? A gente tem que... Gatilhos, que eu não usaria mentais, gatilhos podem ser informações que você adiciona ao seu contexto de marketing e que pode desencadear sensações no seu... Deu uma travadinha de novo. No seu... Podem desencadear sensações no seu... Deixa eu ver se ela volta. Tá me ouvindo, Rejane? Que agora você sumiu pra gente. Deu uma travadinha nela, né? Né, pessoal? Aquela fórmula tipo, cair, entrar de novo, costuma funcionar. Costuma funcionar. Vamos ver aqui o que vai acontecer na nossa proposta de live. Então, enquanto... Voltei? Voltou. É... Ele fica cortando som, sabe? Essa live tá... Tá... Deixa eu ver agora se eu ouço a sua voz de novo. Fala de novo. Pra eu... Não, ficou sem som. Ou Instagram danado. É... Perdeu o som. Perdeu o som. Então... Se não for pedir demais, você tentar sair e voltar de novo. Você tenta sair e voltar de novo pra gente ver se o seu... Eu acho que o Instagram deve estar mexendo lá na... Gente, vocês viram que agora eles falaram que vão tirar os likes, a visão dos likes mesmo, né? Vai ver que eles estão mexendo um raio todo, apertando todos os botões da plataforma lá. E aí tá dando pau, né? Pra gente aqui que quer fazer nossas lives. Talvez seja isso. O tio Zuki lá tá mexendo na ferramenta. Não é isso? Eu acho que é isso. Estão consertando o negócio. Estão consertando e tá deixando a gente doida aqui. E depois eu quero ouvir... Ô, Regiane, depois eu quero ouvir sua opinião também. Vamos falar dessa polêmica de hoje, que vai ser boa. Mas então... E aí você tava falando... Os gatilhos são informações que a gente coloca no nosso discurso de marketing e que desencadeiam essas sensações que fazem o consumidor agir de alguma forma, né? Não é só no que a gente fala, é no contexto, tá? No contexto, tá. Exatamente. Então, por exemplo, um cheiro pode desencadear uma sensação numa pessoa e ela fazer um julgamento pior ou melhor de alguma coisa. Mas isso também depende do estado hormonal que ela está, depende do conjunto de informações que ela tem na memória, porque, veja bem, eu posso sentir cheiro de bebê e isso lembrar a infância do meu filho e fazer eu sentir um conforto. Mas, pra algumas pessoas, pode ser que esse cheiro não signifique nada. Então, o que... Ou que seja desconfortável. Ou que seja desconfortável, exatamente. Então, o que eu não posso, assim, eu não posso deixar de discordar do mercado é que se use esses termos pra vender alguma coisa que não existe ou que não se aplica. Por exemplo, gatilho mental da... Até vou te dizer, a escassez, ela nem chega a ser um gatilho mental, né? Ela é um instinto nosso de ficar com medo de perder alguma coisa. Mas, assim, gatilho mental da reciprocidade, gatilho mental da curiosidade, tudo isso depende do que o consumidor, a quem você está se referindo, tem na memória dele. Porque a gente sabe que emoções e memórias, sim, envolvem a decisão do consumidor, né? Porque, na verdade, não é a decisão do consumidor, a decisão de todos. Mas isso, a gente tem comprovadamente estudos neurocientíficos que mostram que pacientes lesados na área límbica, que é onde se localiza a memória e é onde se processam as emoções, tem dificuldade ou tem o processo decisório afetado ou alterado, né? Se comparar antes e depois da lesão. Então, a gente tem muitos estudos que mostram, inclusive, tem um livro que eu acho muito interessante, que chama O Erro de Descartes, que é do professor Antônio Damasio, que é um português, que mora nos Estados Unidos. E ele fala muito do processo, ele embasa o processo decisório, as emoções no processo decisório. Então, isso é importante que a gente conheça. Mas, assim, toda vez que a gente pega um conceito científico que seria... E a gente adequa ele à didática, isso é muito perigoso. Porque aí a gente começa a colocar nomes em coisas que não existem. Ou simplificar, deixar numa forma muito simplória, para que aquilo seja fácil de vender. E aí as pessoas que trabalham com marketing acabam se apropriando desses conceitos e na hora de aplicá-los, as coisas não funcionam como o esperado. Então, uma cópia tem que desencadear algum tipo de emoção para efetivar a venda? Sim, mas não existem gatilhos que vão efetivamente acionar o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de reação em todas as pessoas. Então, isso não é assim que funciona. E neurocientificamente, esse termo gatilhos que acionam também não é assim, não existe comprovação, vamos dizer assim, de funcionamento do cérebro, que corrobore essa teoria, né? Nem chega a ser uma teoria. Tá, você acha que o problema... Vou tentar ajudar o pessoal aqui, que tem uma pessoa que está perguntando. Eu estou confusa se existe ou se não existe os tais gatilhos, né? Então, ela está falando que do ponto de vista da neurociência, não existe. Não tem nenhuma comprovação, porque neurociência é tomografia do cérebro, né? Acompanhar com imagens o que está acontecendo lá, né? Ou outro tipo de alteração biológica também já se... Como alterações do batimento cardíaco, o suor. Isso também pode ser considerado, alguns autores consideram como alterações biológicas, não só alterações de funcionamento do cérebro. modificações do funcionamento do cérebro, tá? Mas aí, então, vamos fazer o seguinte. Então, o problema está no nome desse gatilhos mentais. E o que é que existe para você, que é de marketing, né? Também, além de ter o chapéu da neurocientista, o que você, de fato, vê que existe? Porque empiricamente a gente vê que funciona. Várias coisas funcionam. Não para todo mundo, porque, como você falou, as memórias e emoções de cada pessoa provocam reações diferentes diante daquele cheiro, daquele gatilho, ou daquela imagem, ou daquela fala, enfim. Então, o que que para você, com o chapéu de marketing, de fato, existe, de fato, funciona, ainda que não, não, na sua totalidade? Por exemplo, aqui em Portugal, pode meter o gatilho que for. É outro público, é outra cultura, é outra população. Então, faz muita diferença o aspecto cultural também da pessoa, né? Então, o que que você vê, assim, que a gente pode, de fato, usar nas vendas? O que que funciona? O que que é legal para a gente vender de uma maneira legal? Isso que as pessoas chamam de gatilho mental, hoje, erradamente. O que é legal é você conhecer com quem você está falando. Então, a identificação da persona, saber quais são, qual é a história pregressa daquele grupo de pessoas, ou seja, que idade eles têm, o que que eles vivem, o que que está na memória, né, daquelas pessoas. E dor, aí a gente fala muito de dor, né? Ah, precisa tocar na dor. Sim, tocar na dor nada mais é do que conhecer a história pregressa e conhecer o que, provavelmente, está na memória daquela pessoa. Porque a memória e a emoção, elas estão numa região do cérebro que ela é inconsciente e, normalmente, elas afetam muito o nosso processo de decisão. Então, como eu falei do cheiro, que a gente lembra, um cheiro, uma música, eles são capazes de desencadear um estado de ânimo na gente e que nos conduz a um estado emocional que pode modificar a nossa decisão, tá? Então, o que funciona em marketing é você conhecer a persona, para quem você está falando. Isso é o que funciona. Porque aí, sim, você vai conseguir usar no seu contexto, né? Que aí a gente inclui texto, inclui imagem, inclui vídeo. Até roupa, né? Até a roupa, exatamente. Olha, o que a gente faz no conteúdo de ancorar as nossas ações, né? Quando a gente mostra a nossa vida íntima, muitas vezes, mesmo sendo um profissional, a gente está ancorando, a gente está mostrando. Então, isso serve para posicionar o que a gente quer vender na mente do consumidor, nos posicionar como um especialista através da emoção, desses fatores que são contextuais, né? Isso funciona. Agora, um gatilho direto, um gatilho que tem nome, isso eu acho muito perigoso usar, né? Por exemplo, o mais famoso de todos, né? Que a gente sabe que realmente funciona, mas não é de hoje. Não é do marketing digital. Gente, eu faço marketing offline desde os meus 20 anos, né? Meu pai era dono de agência de publicidade. Desde os 15 eu trabalhei em agência. Depois eu fui trabalhar em grande empresa. Fiquei 20 anos. E era assim, promoção vai acabar, último estoque. A diferença é que hoje a gente faz um anúncio online e aí você tenta comprar a passagem aérea e você começa a dar um tique nervoso e o coração acelerado porque o cara começa assim. O último... Últimas duas vagas nesse voo, né? Ou então você está aqui no booking, aí você começa lá, reservando hotel. O último cliente reservou isso, o último quarto, há cinco minutos atrás. Aí você, ai meu Deus, vou perder. A famosa escassez, né? Que todo mundo chama esse o famoso gatilho da escassez. Fala um pouquinho sobre isso. Na sua visão, isso não funciona? Isso funciona? Até onde funciona? O que você sugere? A escassez é uma memória humana, né? Nós somos preparados para a escassez. Se a gente analisar o tempo que a humanidade... O tempo que existe fartura na humanidade, ela é uma unha perto dos bilhões de anos que existem, né? O nosso hominídeo sobre esse planeta. Então, nós somos preparados biologicamente para a escassez. Nós temos hoje... Não tem mais escassez de alimento para a maioria das pessoas. Não tem mais escassez de glicose para a maioria das pessoas. Mas nós ainda vivemos e nos comportamos como se houvesse escassez de alimento. Porque a gente precisa... A gente come mais do que precisa. A gente tem avidez por glicose como se não houvesse disponibilidade. Porque uma vez não existia. Glicose muito escondida na fibra alimentar. Então, o nosso cérebro instintivamente é adotado para fugir da escassez. Para sofrer mediante a escassez. Porque o sofrimento nos faz prever aquele evento que vai nos causar um risco de vida. Então, a escassez, sim, ela é uma informação que está na nossa memória de DNA. Então, nós vivemos durante muito tempo. Nosso ancestral viveu durante muito tempo lutando contra a escassez. Isso, sim, está em todos os seres humanos. Mas daí, você chamar disso um gatilho mental que ativa no cérebro uma determinada coisa, não existe comprovação científica. O que a gente sabe, estudando a história do homem desde o paleolítico, é que nós temos dificuldade de conviver com qualquer tipo de escassez. A gente tem medo que acabe a comida, a gente estoca, a gente se previne guardando dinheiro. A gente, até a própria origem do patrimônio, talvez esteja no nosso medo de escassez. Quem viveu? Eu sou de uma geração que tinha inflação, né? Então, todos nós, eu tenho 43. E eu lembro dos meus pais, aquela coisa do vai virar a tabela de preço. Então, tinha que ter... Estocando leite, estocando... Estocando carne, estocando leite. Então, assim, independente de ser gatilho ou não, né, gente? Gatilho, não gatilho, é no cérebro, não é no cérebro, é no DNA, é não sei o que. Existe, a escassez nos move, o medo da escassez, né? E isso foi aplicado, incorporado ao contexto de marketing naturalmente, né? Mas vamos falar de outro famoso aí, que usa-se muito, fala-se muito. Você falou um pouco de história pregressa, que isso aí tem a ver com o quê? Tudo virou gatilho. Gatilho da história, já ouvi até esse. Existe o gatilho da história, né? Talvez, acho que o nome disso deveria ser gancho, né? Que não é gatilho mental, é um gancho, pega um gancho da história da pessoa. Lógico que a pessoa vai se identificar. Então, eu prefiro o termo atalho. Atalho. É, porque você faz um atalho para o medo, né? Você faz um atalho para a emoção do medo. Mas isso, quando você usa o termo gatilho, ele pressupõe que a pessoa vai tomar uma ação, né? E não vai. Mesmo ela entendendo que existe uma escassez, ela pode raciocinar e dizer, não, eu não preciso, né? Mesmo estando escasso, não é uma coisa, entendeu? Que eu vou precisar. Então, assim, não necessariamente o gatilho da escassez, ele vai funcionar. E outra coisa, Carol, muito importante. Eu até tenho um vídeo que eu falo isso. Eu acho, na minha visão, assim, se eu for dizer que existe um gatilho, é o gatilho da verdade, tá? Porque se você utilizar a escassez de uma forma mentirosa, você vai causar um... Você nunca mais vai acessar a emoção daquele cliente. Ou seja, a emoção dele negativa com relação a você, ela está explícita ali e você talvez nunca mais venda nada para ele. Então, se existe um gatilho importante, né? Que eu já disse que eu não concordo com isso, é o gatilho da verdade. Então, se você vai falar em escassez, que ela seja verdade. Ou que, pelo menos, como uma companhia aérea, que ninguém possa saber que o voo está vazio. Que seja impossível. Além disso, você... Mas é complicado. Imagina você entrar num voo que está vazio e você viu lá, quando você comprou, que tinha os últimos dois lugares. Você vai pensar o quê? Pô, esses caras estão me enrolando, entendeu? Então, você pode criar uma antipatia e isso fazer com que tu não queira mais voar com uma companhia aérea. Aí é gatilho mesmo, né? Aí é gatilho pesado. É mata qualquer esperança de venda, né? De relacionamento. Tá querendo? Então, outro dia eu falando, né? Porque a gente trabalha com coprodução aqui. Então, eu tenho... A gente tem produtos online que são coproducidos. Ah, a gente vai colocar vagas limitadas. Olha, se vai colocar que é vaga limitada, trate de ser, entendeu? De ter uma razão plausível. Porque a gente sabe que curso online não tem vaga limitada, né? Não tem restrição de lugar. Ao menos que você vá, vou fazer videochamadas no Zoom, então o meu plano cabe 100 pessoas. Então, tenha uma razão para justificar a sua escassez, senão você utiliza a escassez de outro modo. Você trabalha essas informações que podem conduzir a pessoa ao que você quer de uma forma que seja coerente. Porque senão você está fazendo um trabalho de contra gatilho, né? Ou você usa um outro recurso, outro motivador, digamos assim. Porque assim, o livro do Cialdini eu já li e ele, em nenhum momento ele chama de gatilho. Sempre foram os seis princípios da motivação humana. Ou seja, ele... Ele usa a palavra atalho em algum momento. Atalho, ele usa atalho. Mas eu me lembro que na contracapa do livro, quando ele fala das armas da persuasão, ele fala que são baseadas em seis princípios da... Ele nem usa atalho. Ele fala seis princípios da motivação humana para realizar qualquer coisa na vida, né? Motivação é ótimo também. Porque não embute ali a ideia de que existe alguma coisa na mente. Ver gatilho mental é um nome muito perigoso, porque ele está dizendo que existe um botão no cérebro das pessoas e que você aperta aquele botão falando, fazendo a pessoa acreditar que existe uma escassez, entende? Então, as coisas não são assim, exatamente assim. É, exatamente. Alguém está falando aqui, marketing é enganar o consumidor? Aí já não concordo. Porque tem duas mulheres de marketing aqui. Aí você está querendo jogar pedra aqui no nosso quintal? Adoro esse assunto, adoro. Marketing é conduzir as pessoas a fazer o que é melhor para elas, né? Então, assim, marketing é você influenciar as pessoas a fazer o que é melhor para elas. Então, se eu tenho um produto e ele é adequado para mulheres, eu não vou induzir o homem a comprar. Porque ele é um produto que vai ajudar mulheres, né? Então, essa é... O bom marketing, porque como em qualquer área, tem o mau médico e o bom médico, né? Tem o mau psicólogo e o picareta. Exatamente. Meu amor, em qualquer área, não é o marketing. O marketing não é o demônio. Existe o demônios do marketing e existe a galera legal do marketing. Em qualquer área, vai ser assim, né? Gente, o marketing é quem desenvolve, quem interpreta o que o consumidor precisa para desenvolver produtos melhores, né? Então, o marketing é muito importante na vida de todas as pessoas. Inclusive, Carol, tem um vídeo no YouTube que é o marketing não é demônio. Ah, você fez isso? Que bom, né? Fiz com até vestida de diabinha. Ah, legal. Então, o pessoal já fica, deixa aí para assistir. E alguém está perguntando o nome do livro que eu falei, que é o As Armas da Persuasão, que é do psicólogo Robert Cialdini. E é o clássico dessa história que virou gatilhos metais do Fórmula de Lançamento do Brasil, de não sei o que, não sei o que lá. E agora só se fala nisso, fala nisso. E, de fato, tem coisas que funcionam e tem coisas que são tiros no pé, né? Principalmente como a Regiane falou, uma coisa que sempre me incomodou muito é o tiro no pé de usar a escassez de maneira falsa, né? Então, eu estava falando, como você falou, ah, usa outra coisa ou usa de outra forma. Então, por exemplo, se você realmente o seu problema não é limitação de vaga, usa urgência, que é limitação de tempo, porque você vai fechar no dia tal. Eu vou fazer uma turma agora, quem comprar comprou isso. Eu estou no meu direito. Eu vou fechar no dia 10. É. Urgência é diferente de escassez de vaga, né? Ou é, digamos assim, uma escassez do tempo, porque está fechando. E até legal a gente falar, né? Que o Instagram, por exemplo, ele dá esses recursos para a gente trabalhar, já fazendo um link aqui, e eu vejo muito pouca gente usando, que é a contagem regressiva, é uma escassez de tempo. Funciona muito bem. E funciona muito bem, tão bem quanto, digamos assim, que produz estímulo, tão bem quanto, porque se a pessoa... Aí vem a história do marketing conduzindo a pessoa para o que ela precisa, realmente. Se a pessoa realmente se vê naquele problema, naquela dor, e está buscando uma solução e ele está vendo aquele reloginho rodando, aquilo é um estímulo a mais, né? Uma coisa que está lembrando, igual um lembrete que a gente tem no celular e tal. Olha, vai fechar, vai fechar. Não precisa ser mentira, né? Uma outra coisa que eu acho muito legal falar, Rejane, assim, que aí vem os desvios maquiavélicos de algumas pessoas que querem ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, eu vi outro dia uma ferramenta que fica instalada na nossa página e que ela fica assim, pipocando aqui do lado. Fulano acabou de comprar um ingresso para o evento tal. Mas... E tem nome e sobrenome das pessoas. Nome e sobrenome. Você já viu isso? Fulano acabou de comprar. Já vi, já vi. Na verdade, na verdade... E eu fiquei chocada de saber que aquilo é tudo mentira, fabricado. É uma ferramenta que está sendo até vendida para instalar ali um... Pois é. Plugin. Pois é. Em compensação, tem uma outra coisa que é para fazer o raio da escassez que ela falou verdadeira. Então, por exemplo... Eu não... E é o relógio... Eu não concordo. Eu não quero julgar o trabalho de ninguém, né? Não. Aí, em compensação, tem um... Que tipo, ah... Se passarem 24 horas, o preço sobe. E aí, depois a pessoa pega no link, entra, não sei o que, e não subiu. Existem ferramentas para ajudar você a ter escassez real quando você quer ter, verdadeira, né? Exatamente. Existem. E essa, por exemplo, é uma que eu curto. Mas a outra, tipo... Porque você produz aquela coisa de, tipo, ajuda o ser humano a tomar decisão, né? Faz parte, oferta. Mas a questão daquelas páginas, fala assim... Acabou de... Maria José Coutinho acabou de comprar o ingresso. José Felipe não sei o que lá. E eu, assim, gente... Tem cinco minutos que eu estou nessa página, duas pessoas fecharam e é tudo fabricado, né? Gente, que horror! A gente tem, Carol, os vieses, né? Os vieses cognitivos. Então, os vieses cognitivos também são comportamentos biológicos, né? Então, alguns comportamentos biológicos, como o efeito de manada, A gente sabe que funciona extremamente sociais e ficar de fora, incluído pelo grupo, também dói, né? Dói no ser humano por uma questão que nós somos feitos para viver em sociedade. Então, a gente tem neurotransmissores, a gente tem todo um planejamento biológico e a gente precisa ser aceito. A gente libera neurotransmissores que nos causam prazer quando a gente percebe a aceitação. Então, isso... E o contrário também, quando a gente não é aceito, a gente sente dor, né? A gente tem isso neurologicamente ou neurocientificamente já foi comprovado que existem ativações de região do cérebro associadas, inclusive, à dor física, quando a gente sente rejeição do grupo. Então, pode-se usar isso, sim, no marketing e é usado dessa forma, o efeito manada. Olha, todo mundo tá fazendo e você não tá. Então, tu tá indo, de uma certa forma, tu tá indo contra o grupo, ou tu tá perdendo o teu grupo. Mas o que que acontece? Existe também uma manada antimanada, que é aquela assim, pô, todo mundo tá comprando isso aqui, eu não sou todo mundo, eu tô buscando diferenciação. E aí, quando é quando que tu consegue fazer com que... Mostrar pra um público que o teu produto é muito, vamos dizer assim, específico pra aquela pessoa, ou ele é muito elitizado e o teu público te sente de elite, ou quando tu tem um público que quer acompanhar o grupo. Ou, às vezes, a mesma pessoa, em alguns momentos, ela quer acompanhar o grupo, em outros momentos, ela quer se destacar do grupo. Então, quando que a gente usa essas ferramentas da forma certa? Depende pra quem estamos falando. De novo. De novo, a gente cai na coisa mais importante. Persona, 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 né? Na coisa mais importante, que é você linkar exatamente o teu produto, os argumentos do teu produto com as pessoas que você sabe que tem aquela necessidade. E aí, conhecer muito bem essa dor, conhecer muito bem essas pessoas, conhecer muito bem as razões que levam essa pessoa a tomar essa decisão. As razões não, as emoções, melhor usar assim. É. As emoções... Ah! Boa! Você falou de uma coisa que eu vi você já com esse olhinho assim, porque você tem mais informação legal pra dar, porque todo mundo fala assim, né? A emoção é que decide a compra. É o cérebro límbico que decide a compra. É lá que acontece isso. E quando você já decidiu lá no seu inconsciente, vem o seu neocórtex, entra em cena para buscar as informações, os dados, os fatos para validar essa decisão. Então, isso de fato é comprovado por neurociência? É uma coisa do marketing, é da psicologia? Quais são os achados aí sobre isso? Sim, a neurociência nos mostra, toda a literatura nos mostra que os estímulos de decisão, e não vou... a compra só é mais uma decisão, elas, na maior parte das vezes, elas vêm de regiões do cérebro que são inconscientes, né? Que não têm consciência. O neórtex é a parte do cérebro que executa a ação, mas ela não é a parte do cérebro que desencadeia o estímulo da ação. Então, isso sim. Inclusive, eu citei o professor Antônio Damasio, porque existe um caso muito interessante na literatura, que ele relata no livro dele, que é o caso do Eliott, que sofreu justamente uma lesão na região límbica. E Eliott não tinha, ele não tinha aparentemente nenhuma distorção de personalidade inteligente, continuou levando a vida dele mesmo depois do acidente. Mas aí o Antônio Damasio, no livro dele, ele conta a seguinte passagem, Eliott, eu tenho que consultar com você de novo na quinta-feira, mas na quinta-feira eu tenho um horário às 5 da tarde e um horário às 10 da manhã. E ele olhou para o médico e disse, às 5 da tarde eu vou com a minha esposa de carro, mas eu vou levar 1 hora e 40 porque é a hora do trânsito. E às 10 da manhã eu vou levar 25 minutos para chegar aí, mas eu vou ter que ir de metrô e ir sozinho. E aí o médico ficou olhando para ele e disse, Eliott, o que você prefere? E ele disse, eu não sei. Porque essa decisão, ele tinha o neocórtex intacto, ele tinha a capacidade de julgar os prós, ele tinha a capacidade de julgar uma situação e de outra. Ele não tinha a capacidade de escolha, porque escolher entre ir de metrô e ir sozinho e enfrentar uma hora do rush depende da memória e depende da construção dessa memória, que construção dessa memória, que sensação essa memória constrói em você. E aí, para tomar essa decisão, você tem que saber o que é menos pior para você, o que foi mais sofrido para você, Carolina, ir de metrô sozinha ou enfrentar a hora do rush. E isso é individual, e isso depende de uma sensação que a pessoa tem interna. Então, como que a gente usa gatilho no elio? Não tem, porque as sensações são diferentes em diferentes pessoas. Então, a emoção, ela é o que decide, porque ela é quem pondera. Aí, depois, você usa a razão. Não, eu vim de metrô porque eu não quis ficar tantas horas na hora do rush. Mas, se você não gosta da hora do rush, pode ser que tenha uma pessoa que fique mexendo no celular e que prefira não ir de metrô. Então, isso depende de um contexto interno. Mas, essa sensação, ela se forma numa região do cérebro que é inconsciente. Por isso, não somos capazes, na maioria das vezes, de detectar quais as razões que nos levaram a decidir ir de metrô ou ir de carro na hora do rush. Pois é, e talvez por isso a gente não entenda, assim, meu Deus, como aquela pessoa fez aquela escolha? Como eu fiz aquela escolha? Nem a gente... Nem a gente sabe. Não era doida, né? Onde é que eu estava com a cabeça? Exatamente. Por que eu escolhi vermelho ou amarelo? Porque ali, naquele momento, tu teve uma sensação. E memórias são sensações. Memórias não são igual... Não é um filme. A gente pensa que memória é um filme, é o que a gente é igual... O nosso cérebro é igual a um computador. Não, as memórias, elas são instantâneas. Elas são sensações instantâneas que se formam na hora que a gente procura elas ou na hora que a gente está decidindo, na hora que a gente está vivenciando. Por isso que é possível, inclusive, dar memórias à origem do trauma, né? Por que é possível modificar um trauma? Porque a gente modifica a sensação que a gente tem com aquele medo, com relação àquela situação que nos aconteceu. A gente tem um registro de cedo, de ver uma aranha. E aí, você modifica. Você não modifica a memória, o fato em si, mas você modifica a sensação que você tem em relação àquele fato. E aí, isso é a desconstrução de um trauma. Muito bom. Bom saber, gente. Está vendo? Está vendo? E aí, eu tenho uma dúvida, Rejane. Por exemplo, já que a gente está falando do gatilho, eu vou perguntar pela última vez, então, o que seria um gatilho de fato, né? Por exemplo, eu fui agora para Lisboa e eu estava comentando com a minha amiga que como é bom, como eu estou grata ao parar num sinal que a gente parou numa rua muito escura e eu não ter a palpitação e um negócio que sobe aqui que eu sempre tinha ao parar num sinal. Independente se eu estava na minha cidade lá, que era o robo, ou se eu estava no Rio de Janeiro, onde eu morei 20 anos e tal. Fato é que um belo dia eu tive um problema com uma moto que se aproximou do meu carro e aquilo me gerou um trauma. E mesmo não tendo acontecido nada, eu me lembro que eu joguei o carro para cima da moto e a moto não tinha nem feito o sinal que ia fazer alguma coisa comigo, mas eu estava muito... Tipo assim... Você teve uma reação, né? Eu tive uma reação. Um medo interno. Porque todas as vezes que se aproxima uma moto de mim, até hoje é assim. Sobe um negócio, vem uma memória, vem uma lembrança e gera uma reação. Aí, hoje eu falei, eu estou sentindo menos isso. Eu estou sentindo menos. Então, assim, isso aí já... Igual a história do cheiro que você falou, isso é considerado um gatilho, de fato? É, é considerado um gatilho para você, né? Por isso que eu estou dizendo uma outra pessoa... Mas não é exatamente um gatilho, é um atalho que te leva a uma memória. Então, a palavra atalho, ela é muito mais adequada. Porque ela te leva a uma sensação. Veja que você não tem nem na memória uma coisa que tenha te acontecido, ou você obteve uma informação de que uma moto é perigoso e aquilo ficou em forma de sensação no seu cérebro. Então, quando você vê uma moto, você tem aquela mesma sensação de que você teve quando você ouviu a notícia. Então, isso é um atalho, né? Para a sua emoção. É. E aí, só que com o distanciamento, você é capaz de raciocinar, você é capaz de elaborar isso e se distanciar essa memória e ficando cada vez menos influenciadora da sua emoção. Porque você se distancia dela. Então, óbvio que isso é possível. Todos nós fazemos isso, por exemplo, quando a gente sofre de amor, né? A gente, todo mundo um dia sofreu de amor. E aí, você coloca um exercício de distanciamento daquele fato que te causa o sofrimento. Mas muitas pessoas têm alterações biológicas. Sofrer de amor causa realmente dor física, né? Causa dores, causa sintomas somáticos. Mas a partir do momento que você se distancia disso, você distancia desse fato em si, você dilui. É um exercício mental, né? Sim. Aí é trazendo mais para o mental, né? Para o racional. Ah, legal. É, talvez. Talvez. Tem gente que nem racionalizando. Eu não sei nada de hipnose, mas eu já tive um cliente hipnólogo que a gente trabalhou e precisou estudar para entender o contexto dele, para conseguir produzir conteúdo. Então, ele dizia que a hipnose é justamente um atalho para você quebrar padrões de sensações que te causam sofrimento, né? Então, você tem esses, como se fossem caminhos mentais que você está habituado a fazer e aí a hipnose, ela é capaz de desconstruir esses caminhos e construir um novo caminho. Eu não sei nada de hipnose, veja bem. Não, nem eu. Mas eu tenho cliente de hipnose também e eu fico super curiosa, assim, porque a gente vê muitos relatos de pessoas falando de que se livraram de coisas e tal. Eu vi também. Eu vi também uma pessoa falar, assim, na minha frente, olha, eu só consegui deixar de ter vontade de usar o cigarro depois da hipnoterapia, porque antes eu fazia tratamento, mas eu ficava sempre no autocontrole, né? Para não sentir o desejo de fumar. E o desejo, até, tem um estudo bem interessante que foi feito por Lindstrom, ele conta esse estudo no livro, eu acho, que é a lógica do consumo. Eu acho, não, é a lógica do consumo. E ele conta de um estudo que fizeram com fumantes. Então, colocaram pessoas que fumam dentro de uma máquina de ressonância magnética que passava imagens, né? Ele construiu essa máquina lá junto com a universidade. E nesse... Nos pacientes, nos voluntários que fumavam, eles passaram aquelas imagens de pessoas com doenças causadas pelo fumo. Então, sabe aquelas imagens que se colocam na carteira de cigarro? Sim. O fumante, ele via várias imagens aleatórias e via essas imagens que são colocadas na carteira de cigarro. E no fumante, isso desencadeava a... Desencadeava a ativação do núcleo zacumbens, que é a região do cérebro relacionada com o desejo, tá? Então, o fumante, quando via as imagens da carteira de cigarro, tinha vontade de fumar. E a pessoa que não era fumante, ela não tinha essa alteração. E aí, depois, entrevistando as pessoas, eles perguntavam, né? O que que tu sentiu? Ah, eu senti vontade de fumar. Em algum momento, correlacionaram também com o discurso da pessoa. Então, o que que acontece? Quando você tem um estímulo que ele tá falando pra tu, pro teu... Pra tua razão, olha, não fuma, que isso aqui pode te fazer mal e tal, talvez você esteja ativando a memória da pessoa. O fumante, ele sente prazer em fumar. Então, quando ele vê uma coisa que lembra o cigarro, ele sente vontade de fumar. Independente se você tá dizendo, não faça ou faça... Você tá... Vocês ouviram isso, gente? Que revelador! Você tá lembrando a pessoa do cigarro. E aí, a pessoa sente vontade de fumar, porque é inconsciente a vontade dela, né? Você ativou a memória, e é uma memória muito rápida. É uma memória, assim, entendeu? É um estímulo que desencadeia e que provavelmente iria levar a pessoa a acender um cigarro. Inclusive, assim, o cigarro hoje, como é muito proibido, como é muito proibido propagandas de cigarro, os fabricantes, eles utilizam coisas que lembrem as pessoas, mas que são totalmente aleatórias e que são totalmente contextuais. Ninguém mostra uma pessoa fumando, mas mostra, por exemplo, o caso do Malboro, aquela coisa toda de cowboy e não sei o que aquilo, desencadeia, porque durante muito tempo se associou a imagem do cowboy no cigarro e tal. Então, hoje, é o que a gente chama de, é o que a gente pode chamar de, eu prefiro chamar isso de ancoragem, né? São as ancoragens e que elas são ilógicas, elas não são lógicas, elas não estão falando pro racional, elas estão criando sensações nas pessoas. Entendi. Gente, olha só, vocês entenderam, mas aí eu quero que vocês botem, vamos pegar algumas perguntas aqui pra gente não encerrar sem responder algumas perguntas da galera? Você topa, Regiane? Claro. Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Gente, vocês têm perguntas? Porque eu tô vendo que tem muito comentário, gente falando que lembra muito a PNL, gente fazendo elogios pra você, Regiane. Então, assim, eu quero saber, parabéns pela convidada, ajuste sempre a sensação, curtindo, aprendendo com vocês, cada pessoa... E cara do Silva, meu amigo querido. E cadê as perguntas? Vocês têm alguma dúvida pra falar com a Regiane? Antes do Instagram derrubar a gente aqui, que tá chegando a nossa hora. Ele não tá mais avisando, então outro dia, às vezes avisa, às vezes não avisa, e outro dia, tipo, me derrubou aqui. Vamos lá. O marketing exclusivo de vendas pra educação serve? Ficou meio confusa essa pergunta. Serve pra qualquer área. É, eu acho que marketing é tudo, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta pra Regiane. Se ninguém tiver uma pergunta pra Regiane, eu vou perguntar o que que está, neste momento, passando pela cabeça dela sobre a iniciativa que o Instagram anunciou hoje é para tirar os likes para os seguidores, a visualização dos likes para os seguidores. O que está passando pela sua cabeça, Regiane? O que que vai acontecer no cérebro humano com isso? Pois é, quando eu vi isso, eu fiquei justamente pensando, né? Porque, assim, nós temos aí uma faca de dois legumes, né? A gente pensa que vai ser bom, né? Por um lado, porque vai, a gente vai minimizar, assim, essa busca aleatória por curtidos, porque isso não, realmente, não é o que é mais relevante. Isso é só um indicador de que a gente está agradando, mas nem sempre é uma certeza, né? Mas também um pouco de receio, sabe por quê? Porque eu acho que o Instagram, assim como todas as redes sociais, elas são ferramentas muito úteis para o nosso marketing, né? A gente hoje até tem medo, não gosto muito disso, quando a gente fica dependente de uma ferramenta, porque a gente está na casa de alguém, nós não estamos. Nós temos a sensação que temos seguidores, mas nós não temos, seguidores não são nossos, os seguidores são do Instagram. Sim. E aí os usuários são do Instagram. E aí, então eu fico com receio, não gosto disso. Mas também eu acho que o Instagram funciona muito por causa dessa questão dopamínica, dos likes. Então, o que me gera, não estou dizendo nem que é uma certeza, porque eu não gosto de profetizar nada, mas eu tenho receio de que se perca o interesse, tá? Eu vi o Facebook colocar muitas, muitas emoções ali para a pessoa ter que declarar a sua emoção. E quando eu vi aquilo, eu fiquei bem receosa e eu não sei se aquilo ali não corroborou um pouco por uma evasão que o Facebook teve, principalmente pessoas mais jovens, tá? Porque assim, veja bem, quando você tem um botão para você expressar uma reação, uma emoção sua, você não pensa, você só sente. Agora, quando você tem que pensar sobre qual emoção você vai manifestar, porque ninguém pensa sobre emoção, ninguém pensa assim, agora vou ficar feliz, ah, isso me deixou feliz, simplesmente você vive. E aí, a partir do momento que você tem que usar um botão para manifestar emoções antagônicas, você está usando. Gente, caímos no finalzinho, estava boa essa parte. Vamos ver se a Rejane entra de novo, vamos ver se vocês entram de novo. Ô, Rejane, estava tão bom essa parte você explicando. Deixa eu botar você de novo só para a gente finalizar, para a gente despedir e você terminar essa parte que está. Vamos ver. Vamos terminar essa parte. Não sei se você está me ouvindo, espero que sim. Vamos finalizar, gente. Estava tão bom essa parte. Termina, Rejane. Eu não tinha pensado sobre isso. Sabia? Então, assim, eu tenho receio, porque as pessoas estão ali para ganhar aplausos. Essa que é a verdade. E a gente tem uma ferramenta de marketing que está nos permitindo alcançar essas pessoas querendo ganhar aplausos ou não. Então, a princípio, parece que vai ser legal porque as pessoas talvez vão se livrar desse peso de obter esses aplausos. Mas será que isso vai sustentar a rede social? Porque ela me parece muito dopamínica, que eu digo, né? O Instagram é uma rede social até mais que o Facebook que está muito linkada à nossa aceitação, à nossa sensação nossa, porque eu me incluo também. Eu fico feliz quando eu ganho likes. você também, né, gente? Mas, assim, eu acho... Vamos ver como é que vai ser, né? A gente não sabe. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, vai ter ainda os likes, a reação, tudo isso. Só que eles vão ocultar isso de quem está fora. Vai ficar disponível só para quem é o dono. E aí, perde a história... Só que os likes, na verdade, eles são uma ferramenta de aceitação do outro também. Então, assim, ó, você fica feliz... A famosa prova social que é a história da aceitação. Então, vai ficar disponível só, pelo que eu entendi, vai ficar disponível só para quem é o dono do perfil. Então, assim, não é que vai tirar a forma de reagir, mas será que as pessoas vão ter estímulo a reagir? É isso que a gente está... É. É isso que eu fico pensando. Mas, claro, pode ser que sim, né? Pode ser que isso venha para melhor. A gente, na verdade, quando a gente fala desse tipo de ação, a gente só vê depois. Mas eu tenho um pouco de receio, tá? Eu não sei. Ou se eles vão fazer um teste. E outra coisa que eu acho é o seguinte, ó. Se vai tirar os likes, tira o número de seguidores também, porque senão aí a gente vai ter uma fazenda ainda maior de seguidores fakes, né? Porque hoje a gente consegue perceber se a pessoa tem seguidores fakes, se há uma disparidade entre número de interações, que não é só likes, nos comentários também, e número de seguidores. E aí, isso de repente vai fazer como? Entendeu? Qual que vai ser o parâmetro para a gente fazer essa análise? Então, vai ter... Tem que tirar, eu acho. É, se vai tirar, tira tudo, né? Com certeza. Eu acho que o mais legal seria fazer como no YouTube. No YouTube, eu posso ocultar o meu número de seguidores ou o meu número de inscritos. Então, assim, eu acho que poderia deixar a cargo de quem quer e de quem não quer, entendeu? Eu não sei, mas eu acho delicado. Eu acho, na minha visão, pode ser que eu esteja redondamente enganada, né? Sou uma cientista, cientista de hipóteses, né? Mas na minha hipótese, eu acho que as pessoas estão muito no Instagram para confirmar os seus atributos. E isso pode levar a uma decadência. Poderia levar, né? Uma decadência. Pode rolar uma debandada, né? E, por outro lado, porque a gente sabe que jovem gosta de like. Por outro lado, eles também estão declarando aí uma nova vibe, uma nova era, né? De adeus, o feed perfeito e a estética antiga daquela mega produção, fazer um feed que você não tem, mas perde a espontaneidade, né? Então, por exemplo, tem uma brincadeira, um meme que eu gostava de, na época, às vezes, eu republicava que falava assim, a vida é muito curta. Como é que é? A vida é muito curta para ter um feed, não me lembro, exatamente a palavra. Tipo assim, a vida é muito curta para eu não poder postar uma foto que vai estragar meu feed, né? Então, às vezes, você... Ah, ter um feed arrumadinho é péssimo. Não é péssimo, mas é realmente não viver, não ter espontaneidade. É não viver. Exatamente. Então, assim, eu me lembro que eu falava, poxa, né? Eu tenho minha identidade visual, minhas cores, minha tipologia, minhas cores, mas eu não vou ficar refém. Nunca fiquei refém, assim, né? Quero ver uma coisa que eu acho que vai ter ressonância, que eu gostaria de compartilhar, que me traz uma sensação de, poxa, minha audiência precisa ver isso. Eu não vou deixar de colocar, né? Então, isso, assim, essa nova era decretada pelos mais jovens que está começando lá fora e que vai cascateando, chega aqui. Eu estou achando maravilhosa porque eu acho, assim, eu tenho duas adolescentes em casa e eu vejo com preocupação, né? Muita preocupação esse excesso de necessidade de aceitação, né? A gente, eu tenho muitas situações das minhas filhas, dos amigos das minhas filhas e eu vejo o quanto o like é importante para eles. Então, assim, eu tenho um adolescente. É, eu acho, assim, que é um caso ao mesmo tempo de saúde mental que também está rolando forte, né? Pesado. Tem o lance da preocupação eu como mãe educadora que eu, meu lado mãe fala para tirar essa merda, mesmo que o Instagram feche as portas e que amanhã eu fique pobre e não venda mais. E olha que eu preciso do Instagram para vender, hein? da caramba. Mas aí tem um outro chapéu, né? Que a gente veste, não sei se a Regiane está bloqueada aqui. E por outro lado tem o que você acabou... Será que isso vai esvaziar? Será que vai morrer? Ih, a Regiane caía. A não ser o que vocês acham. E o que eu vi é o que eu vi, assim, numa pesquisa que eu fiz aqui no meu feed com a minha comunidade, que não é a comunidade de todo mundo, né? Deu 99% das pessoas, assim, achando maravilhoso, né? Deixa eu ver se a Regiane consegue entrar de novo. Consegue. Deixa eu ver se eu consigo botar ela de novo aqui. Acho que eu consigo. Então, aqui na minha comunidade deu na cabeça, assim, de aceitação dessa iniciativa do Instagram. Deixa a Regiane voltar e falar. Eu ouvi tudo o que tu falou, Caio. Mas eu estava aqui. Coisa louca. Legal, legal. Assim, eu concordo com tudo o que você falou e acho... Só que, assim, Caio, quando a gente pergunta para as pessoas se vocês vão gostar ou se vocês não vão gostar, as pessoas não sabem se elas vão gostar. A gente não sabe, na real, o que a gente vai sentir com essa nova possibilidade do Instagram, entende? Então, espero que eles tenham pesquisado muito bem. Espero que eles tenham alguém especializado lá em engenharia memética, porque eu tenho receio, né? Eu tenho receio da gente... Porque ou vai vir uma outra possibilidade, né? Mas, assim, a rede social é o arquétipo daquilo que somos. É o arquétipo do nosso círculo virtual e da nossa necessidade de aceitação. Jovem sempre teve necessidade de like, só que agora eles são virtuais. No meu tempo, era de outra forma. Não existia rede social, mas a gente buscava outras formas de aceitação. Isso é humano, né? Então, eu tenho receio porque eu não quero que o Instagram acabe, eu quero que eu fiquem do jeito que ele tá. Mas, assim, eu também fiquei pensando muito no lado business da coisa, porque a gente sabe que there's no free lunch, né? Nada é de graça e eles também não estão tomando isso, eu acho, essa decisão, só porque tá tendo problema de saúde mental, porque é isso, porque eles querem priorizar a conexão, a interação, o relacionamento. Tem também o outro lado do influenciador que depende desse like, que vive desse like e que ganha, vamos supor aqui, 30 mil reais num post e o Instagram não ganha nada, né? E as marcas estão pagando pra isso, estão julgando isso através dos likes e isso tá tirando receita, por exemplo, de anúncios do Instagram. Você não acha que tem alguma coisa a ver com a decisão? Pode ser, mas eu acho que se a rede social perder o interesse, eles vão perder mais dinheiro, entendeu? Então, eu acho que eles com certeza ganham bastante dinheiro, apesar de perder daqueles 30 mil reais, o Instagram só cresce o número de investidores, né? O Facebook só cresce o número de investidores. Eu tenho receio, eu vejo, eu tinha muito êxito no Facebook com páginas grandes e orgânicas que não funcionam, não servem mais pra nada. Hoje no Facebook ou você paga ou a sua página mesmo, que ela tenha 2 milhões de likes que a gente tinha 18 mil likes orgânicos, isso não acontece mais. Não, não serve pra nada. Não serve pra nada. Lá você paga ou você não tem alcance. e eu acho que pode ser que o Instagram esteja pensando em reduzir o alcance de todas as contas comerciais, por isso fez uma campanha pra quem é conta comercial deu mais recursos, pra pessoa mudar pra conta comercial, né? e fazer esse alcance reduzir a ponto de se você quiser mostrar você vai ter que pagar. Então, eu não sei o que vai acontecer, não posso falar. Eu só sei que eu tenho receio do que possa acontecer porque hoje a rede social, o Instagram cresce, o Instagram cresce em negócios, mesmo com todos os defeitos ele ainda é uma mídia excelente pra gente trabalhar. Excelente, com certeza. então eu tenho medo que essa excelência toda vá pra algum lugar que a gente não sabe aonde, então vamos ver. O YouTube é mais estável, viu? O YouTube, a gente tem gostado de trabalhar com o YouTube, inclusive de fazer anúncio no YouTube porque ele é muito mais estável e você sabe mais o que esperar dele, o algoritmo é mais previsível, então o conteúdo tem uma cauda longa, tem um vídeo de três anos atrás que ainda está assistindo e comentando, então esse é esse é um ó, Regiane, livro sobre neurociência e neuromarketing eu tenho aqui no meu perfil no Instagram eu tenho aliás, até não vou fazer procurar, me manda um inbox que eu mando uma lista de livros comentados de neuromarketing pra quem quer começar ainda tá cronologicamente o que é melhor ler primeiro e tal, então eu tenho um PDF ali com todos os livros que eu indico que é a pergunta que mais me fazem de tudo que eu li tá até desatualizado mas tá faltando ali uns 8, 10 livros que eu já vou acrescentar mas quem quiser hoje pode ir lá me manda um inbox eu quero essa lista de livros que eu mando o PDF tô de bola então assim gente pra gente finalizar porque já passou da hora nossa aqui são meia-noite e 10 pra mim eu ainda estou assim com a energia mas são meia-noite e 10 e eu também vou querer essa listinha aí Regiane tá pra ti eu já vou mandar você vai querer então vamos ver se tem alguma ah o Instagram da Regiane é Regiane com J né Regiane isso com J Regiane com J T-O-I-G-O Regiane com J ah show de bola então tivemos aqui deixa eu ver se você tem alguma ah tinha uma pessoa que estava falando assim aqui no comentário Carol clica na interrogação que eu fiz uma pergunta e aí a live caiu então se você tiver aí que eu fiquei te devendo né e eu fiquei aí triste também porque como é que fala ah o Instagram derrubou e eu não botei no rolo da câmera mas tem um jeito que a gente depois baixa a live pra conseguir deixar pra vocês tem 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 tá lá tu não sei se tu salvou a live ela tá salva no Instagram né é exatamente tem um jeito de depois coisar porque antigamente até podemos dar essa dica né eu usava uma extensão do Google Chrome que parou de funcionar que baixar que a gente conseguia ver as lives né e ah aí depois tem um jeito eu tenho um aplicativo tem um aplicativo que é só pra Android é o InGrabber InGrabber não não é pra iPhone é pra iPhone acho que eu não sei se é pra iPhone e Android mas pra iPhone funciona eu tenho um vídeo no YouTube quem quiser também pede box que eu mando o link mas se não lá no meu no YouTube aparece esse vídeo agora esse vídeo tá muito bombado quando eu fiz na época ninguém deu muita bola porque o Instagram salvava as lives né agora é muito salvo não e o Instagram e tinha essa extensão do Chrome que era boa né e agora ela parou de funcionar e tem um aplicativo que o meu marido baixa no Android que é o acho que é InGrabber mas se você já tá com o novo do iPhone o aplicativo cara sabe que eu não me lembro o nome do aplicativo porque aqui é assim né eles descobrem as coisas me falam eu faço o vídeo é não mas assim eu acho que não tem pro iPhone ainda porque eu não consegui mas se tiver a gente não mas eles baixam no meu celular é não eles baixam no meu celular eles baixam no iPad da Like também então tem sim tá e lá no no YouTube eu mostro o aplicativo aí tem os crianças fazendo tutorial ah que legal então gente é deixa eu ver se tem a pessoa não voltou né pra pra fazer a pergunta pelo menos eu não estou vendo aqui e você quer dar algum recado Rejane olha não sei como você é recebida aqui na minha casa eu adorei nossa eu quero te agradecer muito muito mesmo assim adorei conversar contigo eu já conheci o teu trabalho tu é famosa não eu também né claro que acompanhava eu me senti extremamente lisojada nossa eu quero te agradecer demais mas queria queria só te agradecer mesmo agradecer todas as pessoas que tiveram aqui com a gente muito obrigada eu amo quem estuda né Deus ajuda quem senta e estuda então quem estuda quem está aqui às oito da noite até essa hora buscando conteúdo buscando ouvir pessoas que podem estar um passo adiante muito obrigada é do mundo que o mundo precisa de pessoas assim eu também Rejane eu sou eu sou do tipo que gosta de estudar eu falo que se tivesse o gêniozinho da lâmpada e eu falo o pedido que eu ia fazer pra ele era assim não preciso ganhar dinheiro pelos próximos seis meses porque a minha lista tá tão grande eu também eu queria só estudar exatamente exatamente eu queria só estudar meu céu é um lugar que eu possa eu também mas o gênio da lâmpada ainda não apareceu aqui eu queria isso eu disse eu me vejo velhinho ai meu Deus olha tem alguém dizendo aqui olha a caixinha olha a caixinha olha a caixinha então vamos ver então vamos ver é Caroline pode passar me passar indicações de bons livros de marketing vamos fazer uma outra live porque senão a gente vai ficar aqui um tempão né e a Rejane precisa ir embora mas eu não tenho o pdf da Rejane mas eu vou sugerir que você olhe no meu feed tá porque tem um monte de livro eu já publiquei muito livro muito mesmo tá vou sugerir isso é deixa eu ver a outra pergunta vamos lá amei a live vocês são incríveis então compartilha a live compartilha a gente adora vocês amando a gente quando vocês compartilham gente pra gente a gente fica assim ó dopaminada é é um like vale mais que um like tá galera vale três vezes vale três vezes o like então compartilha a live então deixa eu ver aqui é dica de neuromarket para advogados você tem Rejane essa é contigo a minha a minha super díper é a mesma o advogado precisa produzir conteúdo posicionamento na mente das pessoas vai ser a partir de tirar solucionar dicas de direito né eu não sei se é essa advogada de família mas de advogada de família tem muita gente com dúvida na verdade ninguém sabe do direito do seu direito por acaso eu conheço o trabalho dela ela faz muito conteúdo muita dica ela faz muita live só que eu acho maravilhoso é eu acho que o que ela tá perguntando é uma coisa de neuromarketing porque como a tua área é pouco ainda explorada e conhecida a galera quer o raio da pílula do do neuromarketing gente é difícil dar uma dica de neuromarketing para um segmento né na verdade a gente aplica neuromarketing aqui quando a gente vai trabalhar uma estratégia toda né então assim eu não sou uma pessoa que simplifico muito as coisas para dizer ai faz isso não a gente faz um estudo mas eu tenho certeza que se você souber ter empatia porque empatia é neurológica inclusive existem neurônios especializados chamados espelhos neurônios espelhos que estão relacionados com a nossa capacidade de empate né a neurônios peitura neurológica descoberta por na Itália por um ano e na universidade Giacomo nome dele é Giacomo agora esqueci o sobrenome dele Giacomo Rizzolati ele tem os livros o trabalho dele é maravilhoso e ele fala sobre empatia então hoje até fiz uma publicação no Instagram dizendo que é mais sobre empatia do que persuasão porque se você está atendendo ou que você quer vender e você souber você tentar resolver o problema dela você vai vender então marketing é sobre empatia não é sobre você usar que armas que eu vou usar que gatilhos que eu vou usar resolva o problema do seu cliente entendendo quais são as dores dele que a compra vai acontecer de maneira automática contou uma história que eu fui na loja da Apple com meu marido há uns 3 anos atrás e a gente comprou um monte de coisa foi meu marido meu pai minha mãe meu filho e a gente chegou lá e o cara desvendeu um monte de coisa e aí eu disse meu filho não ganha comissão não porque eu já estava nervosa não isso tal coisa faz então ele ele fez a gente economizar dinheiro e aí eu perguntei tu não ganha comissão ele ganha só que a minha comissão ela vai depender da avaliação que você vai fazer minha venda e quando chegou o e-mail que eu estava ansiosa para chegar aquele e-mail avaliar ele não perguntava nada sobre ai você gostou de 0 a 10 que nota você dá não perguntava assim você comprou o Macbook Pro qual é que o vendedor te mostrou que você pode usar o Keynote no seu celular que é a nova versão então só só estava avaliando o vendedor se ele tinha mostrado para a gente todos os recursos se ele tinha tudo o que tinha e lá ainda na loja eu perguntei assim tu está fazendo com que a gente economize eu estou aqui para ajudar a comprar e não para vender ajuda uma pessoa a fazer a melhor escolha porque a gente é empático a gente não está fazendo essa venda a gente está fazendo todas as outras então isso é uma coisa muito importante e hoje no marketing a gente não precisa ter muitos clientes a gente só precisa ter os clientes que vão recomprar aquilo que a gente indicar e aí entra a empatia se você tiver uma audiência que sempre confiou em você você nunca quebrou esse elo de confiança porque você soube ser empático soube resolver todos os problemas foi verdadeiro as pessoas vão sempre comprar de você você nunca vai quebrar se você tiver a confiança do mundo então isso eu acho que essa é a melhor dica não só para quem trabalha para o direito mas para qualquer pessoa que trabalha com marketing no invés de ser gatilho se preocupa com o cliente que vai funcionar melhor perfeito gente empatia é uma coisa que a tia aqui já falou muito e agora a cientista falou então vocês respeitem a cientista viu empatia é tudo galera empatia é tudo então olha a gente vai ter que se despedir essa foi boa para fechar foi boa foi né foi tem alguém tem alguém dizendo aqui que é o story save para ios mas o story save é só para story que eu saiba não não é eu não consegui baixar live com ele então não tem problema a gente a gente se vira a gente acha o aplicativo para baixar live o meu vídeo conta do aplicativo agora achei aqui o aplicativo para baixar live do instagram não eu vou olhar o meu próprio vídeo não eu acho que é só android baby o seu vídeo é só android eu acho pelo que eu entendo pelo que eu me lembro chama ingrabber ingrabber é mas ele é só android esse é só android então quando eles botam a live no ipad aqui é porque já já transferiram do android pro vídeo mas assim mas tudo tem jeito agora tem android em casa tem marido marido anos de apple anos de iphone ele migrou ano passado fica jogando na minha cara brigando aqui dizendo que o samsung está melhor com o iphone e eu falo não olha a empatia do jobs com o vendedor o treinamento eu não consigo sair da apple por nada nem eu nem eu não consigo não consigo não consigo não consigo olha eu não queria terminar não amei amei eu não queria terminar não tá gostoso demais ainda bem que amanhã é dia do trabalhador então a gente trabalha mas a gente acorda um pouquinho mais tarde a gente trabalha mas as crianças não vão pra escola então consigo acordar um bocadinho bocadinho mais tarde então tá super valendo ficar aqui até meia noite e vinte com vocês muito muito obrigada rejane viu vamos nos encontrar eu que agradeço eu que agradeço mais beijos tá convidada beijo gente ó tá convidada pra voltar depois a gente vai fazer uma no meu peru vamos fazer mas você vai agora voltar pra dar dica de vídeo do youtube como bombar no youtube tá ótimo ótimo tô adorando esse assunto combinado tchau gente boa noite beijo gratidão a todos tchau tchau